o crepe passa crepe eu vou de crepe crepe baixas que foram longe demais eu lembro que a gente assistiu a uma primeira e eu lembro que a gente assistiu a primeira e eu acho daquele jeito ali é que esse aqui é o dois aí se eu não tiver visto um aí você já sabe que é o de sempre né mano aqui vocês já estão já estão sabendo que a gente vive aqui ó pequisei pequisei aqui ó aqui ó também aqui ó aqui também aqui ó pequisei ninguém pode ser que eu não vi aí ó eu tenho ordem não errei não errei não errei o vazio de pule foi longe demais ali não dá para ver dois anos fazem dois anos que eu não tive a infeliz ideia de fazer um vídeo sobre crepe pastas que foram longe demais mentira na verdade ainda não bateu dois anos mas eu quero mais é que se for a verdade é que eu prometi que ia fazer a segunda parte desse vídeo mas na real eu peguei o dinheiro e viajei para o camboja o dinheiro acabou e acaba aí no camboja fazer o que tem o que no camboja para ver o camboja é um denar por isso eu ia fazer a parte 2 dessa maravilhosa série pronto eu disse a verdade agora deixa o like se inscreve se não é o camboja não agora eu quero viajar para o japão originalmente esse vídeo era para ser um iceberg com toda a nata de crepe pasta lixo que encontrasse pela frente o que não é tão difícil é mais fácil eu acho uma crepe pasta e a oi do jeff tequila sei lá comigo mais assustadora que uma crepe pasta realmente feita para assustar então para escolher as histórias desse vídeo eu fui pelo é do lado vietnã apoio tá valendo a pena viu método mais clássico e democrático o nome mais merda entra na jogada e um adendo fazendo esse vídeo lembrei que ele teve um primeiro roteiro que eu fiz anos atrás uma época em que eu posso pegar no seu pé né por favor por favor não precisa ficar com medo não escrevi a roteiros da mesma forma que eu escrevo hoje o jogo da vez é vocês tentarem adivinhar em qual crepe pasta é o da shikawa do passado que tá falando se você sente falta desse tipo de vídeo mais descontraído do canal lembra que eu o ipi o canal do eu o ipi eu o ipi opa temos um canal chamado coelho rosa focado em gameplays de diversos jogos além disso eu também tenho camisetas da loja dá uma conferida para pagar as viagens do triângulo eu prometo que eu não vou subir por 10 anos que nem o teu pai não sei me comunicar eu sou o pior comunicador existente na faça desse canal aqui pô não tem condições não tem mano que diabete vocês não entenderam errado eu tô falando da thx aquela empresa com a vinheta é essa mesmo fizeram uma creepypasta disso ué esse negócio que aparece por 5 segundos porque é o lucas filme dos mano nessas horas eu me pergunto se também não seria interessante uma creepypasta daquele leão todo lascado cara deve ter deve ter deve ter eu estava no meu computador navegando na internet até que eu decidi procurar um dvd de carros da pixar que fosse certificado é a história do saico né do barquinho do carrinho sacado pela thx eu fui ao amazon enquanto rolava para baixo apenas vi mais do mesmo vida de inseto dois story um e dois monstros s a e procurando nem o espanta xereca meus amigos é isso que eu chamo de pensamento intrusivo essa é a única explicação que eu dou para um cara começar a procurar um dvd de carro certificado pela thx tipo o que esse cara tava querendo com esse dvd pesquisando por dois segundos eu descobri que carros foi o último filme que até a gaxi trabalhou junto da pixar esses malucos trabalhavam entregando um áudio são round de alta qualidade qualidade e da qualidade deles era essa extremamente um áudio são round fiel de alta qualidade o que vemos na tela do cinema só que agora nos dvds e realmente o áudio deles é bom pra caralho na descrição do produto o homem viu a seguinte mensagem cuidado a um trailer da thx amaldiçoado nesse dvd mas relaxa é só pular o trailer que dá para assistir o filme tranquilo esse bicho aqui esse demôniozão aqui é de que mesmo que eu não lembro sem ter a alma vendida a lembrei para o meu zibu o dvd chegou na casa do nosso amigo ele colocou no ps3 dele é porra cara precisava submeter o ps3 aí e ao iniciar o filme o texto amaldiçoado aparece você nunca deveria ter começado isso parece aquele aqueles vídeos lá quando a gente tá eu e eu e esse vídeo é amaldiçoado mano esse vídeo esse vídeo aqui é amaldiçoado mano eu tava falando tudo certinho em todos os vídeos aqui me comunica silvio santos silvio santos no react aí dei play nesse vídeo aqui acabou devido nesse vídeo aqui acabou eu realmente vou ter que me comunicar com sim ou não nesse vídeo aqui porque a maldição é desse vídeo pô não tem condições esse trailer da thx foi feito para fixa assistir não para você aqueles de lado a contra pirataria tá ligado seco o que a rapaziada piratear e colocava aquela aquela propaganda contra a pirataria pera pera aí e você você tá patrocinando o tráfico hein uou hahaha muito obrigado os traficantes agradecendo muito obrigado hein muito obrigado agora a gente não vai conseguir comprar muitas drogas e muitas armas para matar pessoas muito muito obrigado então tá me dizendo que essa vinheta da thx foi colocada aqui de propósito para amaldiçoar os executivos da fixa Deus me perdoe mas essa foi a melhor forma de terminar o contrato que eu já vi na vida logo estava vermelho sangue e tinha cortes por toda parte como se o metal nunca tivesse sido não me ocorreu eu vou mostrar para vocês pega essa propaganda barão pega essa propaganda sei lá compra algum dvd sei lá da tigreza vip tá ligado na feira da vanplay cheguei olá papai oi como vai meu campeão qualidade boa da peste parece meu zinho olha o que inteligente de seu pai comprou para você ó um filme pirata quem fala isso quem que carai compra um dvd no meio da feira e fala olha que eu comprei para você um filme pirata barão e esse esse daqui é o top 10 filme pirata que eu já vi na minha vida e ainda não chegou ao cinema tá peste e tá bicho esse carro esse carro é bom bicho tá peste ele comprou na feira e nem nem tem ainda que legal papai a cara da mulher quer saber uma coisa o que eu também sou muito inteligente ah você é só e por que veja me conta é que tirei nota 10 super pirata tem nada a ver tem nada a ver como super pirata ah esse aqui não é o dos traficantes não e copiei a prova do Luiz um amigo meu olha 10 como assim copiei a prova do Luiz ué tirei 10 pirata como o teu filme aqui tome 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 seu otário tome seu otário para você aprender tome é aí ó os filmes piratas tem imagem ruim mas a sua como pai fica ainda pior o que você está ensinando a seus filhos tome aí ó aí vai para pega pega e esse aqui ó DVD DVD show filme desenho ó chefia fica à vontade esse aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não né ó patrão esse daí isso é coisa boa maravilha tem alguma promoção aqui vou fazer uma promoção boa para a chefia agora você vai levar 3 e vai me pagar só 2 tá pé bom bom acho que eu estou sem troco não eu troco pro senhor eu posso dar o troco em bala o dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado DVD pirata é crime aí ó tome tome esse é perfeito esse obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse certo mano é tia vale aí é nois hein tia uma sova de tiro aí pra tia comprar DVD pirata é patrocinar o crime isso aqui não dá esse é bom esse é bom demais isso é divertido ai caramba voltar pro vídeo tem nada a ver tem nada a ver eles agradecem o maior feliz o maior fofo os caras o maior fofo tem cuidado a tela escurece e um texto de repente aparece você testemunhou o inferno e com o link do site da Tegra X você não quer isso enquanto isso acontecia com a imagem de Smudia o trem de bitola estreita do jogo Five Nights at Smudia com olhos vermelhos é perigoso isso aqui viu eles olhando pra pé pô que porra é essa aqui que eu tô lendo do nada do nada teve a propaganda de um jogo aqui Five Nights at Smudia é uma das inúmeras cópias de FNAF só que essa foi criada será que é uma cópia boa? bem nos primórdios lá em 2015 e é por isso que muita gente considera isso daqui um clássico ainda existe o código dele na Game Jolt mas nem a pau que eu vou baixar esse troço baixa aí como é que ele tem a luga amaldiçoada da THX que mostra a visão do inferno acaba com medo mas enfim tudo nessa história é extremamente específico só que esse papo de um fangame de FNAF me pegou por trás de surpresa eu fico até pensando lá ele lá ele se o criador desse troço tem algum envolvimento com o fangame esse tipo de história não poderia faltar já tivemos o DVD amaldiçoado agora vamos direto para o episódio banido eu adoro esses pois foram a base do meu canal há bastante tempo atrás quando eu falava dos remakes do Vibing Leaf um deles por exemplo foi o remake de Red Mish eu lembro esse é famoso que é uma das creepypastas mais famosas da história o suicídio rapaz aí ó todo esculhambado foi tão icônico que apareceu até em um episódio oficial da série mas também temos outra creepypasta clássica de Bob Esponja Plankton God Servit vocês já devem ter visto esse Plankton com cara de quem chupou limão azar em um monte de lugares vez ou outra eu vejo um Zé Ruela com essa foto e fico me perguntando de onde porras veio isso e cara é de uma creepypasta a história começa com o narrador dizendo que essa creepypasta é diferente das outras e eu já ouvi esse papinho muitas vezes ela não é diferente das outras vai por mim aqui é dito que esse episódio estreou na internet em vez do canal da Nickelodeon então a versão entre aspas real desse episódio só apareceu um tempo depois eu digo entre aspas real pois eu nem sequer sei se esse episódio existe mas vamos fingir que sim para entrar no clima uuuu medo mês do medo é medo é medo tem que ficar com medo Plankton consegue invadir o Siricascudo e amarra o seu Sirigueijo e o Bob Esponja quando ele está prestes a obter a fórmula secreta do Bob a filha do senhor Sirigueijo Pérola entra na cena é solteira essa menina isso apavora o Plankton e o faz correr Plankton afirma que seus ancestrais foram comidos por baleias e é por isso que ele as teme tanto peraí o Plankton tem medo de baleias ué pô ué pô baleia come isso aí ele é um Plankton igual a sua mãe aquela nojenta aquela gorda arrombada muito precioso pra apenas passar em branco e foi isso que o seu Sirigueijo imaginou ele se fantasiou de baleia e começou a torturar o Plankton usando o seu medo a pressa bullying bullying a questão psicológica foi tão grande que o coitado do Plankton decidiu ir até a estrada e ficar deitado esperando o on por que não morreu pela baleia pois a mãe a mãe ali dos inscritos é Plankton diferente da versão original é que você morreu de verdade é era pra você reviver mas isso daqui é uma creepypasta então digamos que agora você tá preso no vazio profundo que é a morte eu tive que fazer isso porque daqui um esse episódio existe e o cartonizando tacou o pau no episódio o cartonizando nunca errou barão ele tem razão é verdade umas semanas uma criança otária vai ele falou é verdade vai ler essa história criança otária e ela tem que ficar com medo é cara situação complicada tua enfim eu tenho que dar cabo do Lula Molusco agora no show original do Bob Esponja realmente existe essa cena do Plankton sendo atropelado é uma das inúmeras piadas do programa onde o personagem que supostamente morre aparece inteiro no outro episódio mas alguém viu isso e resolveu cortar o barato de tudo transformando algo que era pra ser engraçado em algo totalmente bizarro e cruel mas ficou terror não existe outros finais dessa história em que o Bob Esponja aparece pra tentar convencer o Plankton a continuar sua existência aí ele chega e fala ah Plankton quando você morrer eu posso passar o pênis em você aí o Plankton falou mas eu vou tá morto sim melhor ainda aí o Plankton decidiu viver o Bob Esponja é um herói mas na maioria das vezes o Bob não tem sucesso e a justificativa desse episódio existir é que os diretores da série teriam upado o arquivo errado na hora de estrear o episódio o criador da creepypasta até se pergunta eu realmente não sei quais eram as ambições doentias dos criadores de Bob Esponja com esse episódio porque um programa infantil retrataria o céu e o inferno e eu tenho uma resposta na ponta da língua pra isso foi quando eu nasci esse mesmo é o sexo agora que vai ter o sexo foi bom rapaziada é que o menino ali ficou sem fone de ouvido aí eu tive que falar pra pessoa escutar que ele tá que ele tá vendo que ele me defendeu mas ele morreu há sete anos o que aconteceu com ele como ele morreu tem algo a ver com o motivo pelo qual eu tive que deixar o sexo a história que eu vou lhe contar vai dar todas as respostas vocês assistem sem fone porque que é isso é minha senhora nesse ponto eu não quero mais respostas eu só quero acabar com o meu sofrimento e pegar o dinheiro desse vídeo a história de Mario Kart Black se passa ó a capa é bonita a capa passa em 2011 quando o irmão mais velho dessa tal Sarah ganhou um Nintendo Wii de presente de aniversário e detalhe o Fela tinha 25 anos então eu acho mais provável que ele tenha comprado escondido e tenha dito que ganhou pra ninguém criticar as escolhas de vida dele PS o apresentador desse vídeo e também dono do canal Vulgo Daishikawa que atualmente está na casa dos seus 40 anos apareceu em casa alegando que comprou um Nintendo 3DS usando o dinheiro do YouTube a seguir temos a reação do pai dele mas tem 40 anos como vocês devem saber nenhum console vem com vários jogos então os irmãos patetas foram comprar na GameStop chegando lá ei era pra vir não na moral sei que um PS por 5 mil real e não vê um jogo ei me ore em Playstation tem que vir pelo menos com 10 jogos de graça ia pegar o Mario Kart Wii porque ela lembrava de jogar o Mario Kart 64 com o Jacob no passado e ele sempre amassava a garota no joguinho ela amassava como queria relembrar os velhos tempos e dessa vez amassar a cara dele com o controle ela chega no Jacob dizendo pra eles comprarem esse jogo mas ele dá um chega pra lá nela e diz que aquilo era bobagem comparado ao que ele tinha em mãos Mario Kart Black ah bom ah bom ah bom ah bom eu tava preocupado normalmente nossos pais não deixavam jogar jogos Rated M que no caso é pra maiores e os jogos que deveríamos procurar eram jogos mais amigáveis pra crianças que todos nós poderíamos jogar juntos como uma família a outra coisa era que Jacob adorava jogos Rated M que são em outras palavras jogos de luta jogos com drogas sangue sexo o cara falou até motivado o cara o cara o cara falou até entusiasmado o cara falou gostosamente o cara foi indagação boa da porra que indagação boa da desgraça em outras palavras jogos de luta jogos com drogas sangue sexo sexo e claro resumindo o cara eu gosto de ver os vídeos esse canal é bom esse canal é bom eu estava disposto a ter coragem de jogar esse jogo de que Jacob estava falando jogão nós deveríamos comprar a capa do jogo até chama atenção chama chama é bonita mas é será que tem sexo de carro pelo fato de parecer o twisted metal ó atrás ó a Pete tô vendo Pete você peladinha eita que é isso a Sarah já estava morrendo de medo e não queria comprar o jogo mas a esse ponto Jacob já estava possuído pelo espírito dos jogos adultos ele safado o Jacob ele é safado ele queria ver sangue ele queria ver sexo quem não quer vai até botar um chivilha aqui depois estava querendo atropelar uma velha que nem o Sija os dois ele se perdeu aí que nem o Sija aí aí se perdeu sangue ele queria ver sexo ele estava querendo atropelar uma velha que nem o Sija os dois chegam em casa colocam o jogo pra rodar e a primeira mensagem que aparece é bem vindo ao meu mundo agora podemos nos divertir um pouco correndo no inferno olha eu vou mandar um papo um hack de Mario em Twisted Metal ia ser muito massa mas eu também confesso que eu não gosto dessa história de correr no inferno o Jacob estava se divertindo muito com o novo jogo dele já a irmã estava desconfiando que quem tinha feito aquele jogo era o verdadeiro satanás não calma aí porra é um jogo não porra aí também aí também moça aí também ele aperta o botão de menu do jogo e aparecem três opções entrar no inferno sacrifício e uma opção bloqueada o Jacob clica em entrar no inferno e depois disso o jogo vai pra tela de seleção de personagens o único personagem jogável satanás é game death tu viu o Mario e selecionar ele a porra a morte levou para a tela de seleção de pistas havia apenas uma o cara o cara chama eu desisto jogam 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 segura meu pênis meu amor fico medo não agora mas o Jacob não obedeceu Mario começou a dirigir sozinho novamente e dessa vez ele dirigiu tão rápido que tudo ao seu redor era apenas um borrão relâmpagos brilhavam na tela enquanto gritos podiam ser ouvidos ao passar por alguns gatos destruídos a música então começou o cara escreve no inglês e traduzindo completar ao pé da letra né amém amém viu amém viu Lady Gaga amém é me perdoem por tentar fazer o grito do Mario é porque ah foi tu tava fazendo eu não posso gritar agora eu tô gravando de madrugada infelizmente depois disso o Jacob disse que havia se cansado daquele jogo que não suportava mais as imagens e os gritos até que os dois escutam alguém batendo na porta e adivinha era o Mario era o satanás é o Mario que Mario aquele que te comeu que rápida tá bom tá bom tá bom apoi tá bom tomou conta de Jacob gerando sua vida na frente da Sarah oxi mas já e o sexo a moça correu para GameStop e o atendente explicou que aquele jogo tinha tirado a vida dos seus amigos e pra que que ele vendeu boy não o vento cara que vendedor bom da porra não o vendedor vendeu tá ligado aí quando o irmão dela morreu ele falou ah meus amigos morreram também olha que coincidência boa da peste não peraí vamos pausar a explicação esse cara também tinha jogado o Mario Kart Black na companhia de não é outras pessoas o jogo literalmente matou os amigos dele e mesmo assim era uma pegadinha pô ele falou não eu perdi meus amigos outras pessoas vai ter que perder também né não tem jeito e ele porra mesmo assim ele levou de volta pra loja pras pessoas comprarem o carro é diferente não era melhor sei lá cremar essa merda velho não era nem pra essa merda tá em uma prateleira irmão pelo amor de Deus pai a Sarah volta pra casa mas descobre que o Mario também havia matado seus familiares o que faz a ela fugir da cidade e nunca mais voltar pra aquele pesadelo eu diria que essa creepypasta é bem mais do mesmo e eu tô sendo muito generoso com ela eu só acho que isso daqui não é tão famoso pois o sonho que é xe já é a mais famosa desse gênero mas sério eu quase dormi lendo isso e olha que eu não durmo bem faz bastante tempo só que eu acabei tomando banho de água fria pois no final a Sarah diz que hoje em dia o marido dela lembra o seu irmão mais velho calma aí botei botei Jacob a mina casou com um cara parecido com um irmão falecido que foi morto pelo mar pois é né mano brabo apenas shut up é xe. Diferente de outras creepypastas e realmente essa é diferente essa aqui na real é um tutorial de como ir para o outro plano sem a parte de morrer. Sim, um tutorial de como ir para o inferno. Eu tenho um amigo que ia gostar disso. Antes de eu começar a explicar esse tutorial horrível eu quero dizer que se esse vídeo for parar na Record, eu só aceito ser entrevistado pela quantia de meio milhão. Tá porra, muito cada chica, ó. Falou de uma casa pequena atualmente. Em resumo a creepypasta te diz pra realizar alguns passos simples. Vá para uma igreja às 12 horas de um domingo. Se a porta estiver trancada dê um jeito de entrar. É... Esse negócio começa pedindo pra você arrombar uma igreja e além disso pede pra você repetir uma antiga escritura em latim. Mais tarde eu falo sobre essa parte. Não, mas aí também é querer ir para o inferno mesmo, pô. Molore, molore. E o porquê? O negócio específico da porra não é? Eu achar isso uma porra. Merda muito. Pô, vai pra uma igreja e fala em latim. Muito problemática. Se esses passos tiverem dado certo e você não tiver ido preso, você vai desmaiar e acordar no seu quarto com uma url nos seus pés. Porra, é super conveniente. O demônio me leva de conchinha pro conforto do meu quarto pra me acordar super tranquilo e sem nenhum medo. Há um incapaz que eu achei... E chata de tudo isso foi que ele escreveu a url Porra, poderia ter mandado um link no meu zap. Era só clicar e eu abrir. Você... Ah, isso acaba com um safado desalvo e... Preciso usar esse link em um computador sem conexão com a internet. O tutorial diz que é pra nenhum demônio encontrar o teu IP. Porque pelo visto, todo demônio é hacker de discórdia agora. E o que me assusta é que essa frase fez sentido. Se você não tiver medo do verdadeiro demônio que é o FBI vendo as suas mensagens... Ih, tem FBI vendo minha mensagem não, mano. Tomara que não tenha. Você não lançou uma VPN aí e vida que segue. Agora eu peço que você se acalme, meu... Caralho, Chico. O cara meteu um anúncio, mano. O cara não meteu um anúncio. ...linguista toscana. Pois essa parte que eu vou falar agora é importante. Anota tudo. Apesar da falta de conexão com a internet você deve ser direcionado para uma página preta com um hiperlink no meio dela informando seu nome e data da morte. Não importa o que você faça não clique no hiperlink. Em vez disso salve a página e visualize o arquivo HTML no bloco de notas. Role até o final do documento. Lá deve ter um endereço. Quando terminar de usar o computador leve-o mais longe que puder. Mano. Destrua-o e nunca mais volte à igreja que você visitou. Caralho. Uma semana depois visite o endereço que você anotou. Deve ser um antigo armazém abandonado. Ou seja, nessa brincadeira aí tu vai enfocar o diabo tu vai desmantelar teu computador e vai morrer. Só vantagem. ...donado que nunca esteve lá antes. Não entre nesse prédio ainda. Eu prefiro bater uma punheta e dormir. Olha. Eu acho que é mais jogo. Em vez disso bata na porta exatamente seis vezes. Você será recebido Olha essa porra. Recebido pelo próprio diabo e condenado a um lugar muito pior que o inferno. Não é como é bom. Se tudo estiver bem o velho deve abrir a porta. Meu sonho fazer essas coisas tudinhas. Ordem entregar você um CD em branco com as palavras hell.exe Ah, beleza. Ele me deu um DVD. Eu vou botar aqui em computador se eu joguei fora o meu. escritas nele. Execute isso em outro PC que você esteja disposto a sacrificar. Ah, mano. Sem nenhuma comunicação interna ou externa. Peraí, peraí. Mais uma pausa porque eu notei um negócio. Você tem que ser rico pra fazer esse processo porque você tem que sacrificar dois computadores. Quem é que tem dois computadores sobrando pra sacrificar? Eu não sou o Bruce Wayne não, porra. O computador tá caro, caralho. Tá caro pra caralho. E haverá dois arquivos. Diablo.jpg A foto? Vai ter a foto do diabo? E hell. Não, se o diabo não tiver de calcinha não vale a pena não fazer isso tudo. Não visualize o diabo.jpg Puta que pariu. Fiquei com medo agora. Ele fará com que você arranque seus olhos. Apenas execute o hell.exe. Instantaneamente, o seu monitor começará a piscar e imagens horríveis vão aparecer na tela. Então a janela aparecerá com dois botões. Um dizendo venha e outro dizendo saia. Agora, essa é sua última chance de voltar. Se você quiser visitar um inferno, clique em venha. Se não, clique em saia. Enfim, essa é a creepypasta de Não, agora vai, né? Isso tudo É o ponto é Pra falar, não quer mais, não. É xe. E eu vou mandar a real. Se essa merda fosse bem executada, por exemplo, em algum curta, eu acho que isso ficaria bom pra cacete. Essa creepypasta não é de fato ruim. Ela literalmente foi longe demais. E esse é o problema. Ela é bem feita. Eu realmente cairia nesse papo se eu tivesse 13 anos e ficasse lendo isso naquele site se coloca uma musiquinha pra tocar de fundo. Ficaria com medo e jogaria meu computador fora, muito provavelmente. Essa parada deve até assustar a molecada. Mas imagina uma pessoa mais velha lendo esse bagulho, levando a sério e invadindo uma igreja repetindo palavras em latim. Eu conheço gente que faria isso, sei lá, por like, tá ligado? Não precisa de muito. Essa parada é... Aí a pessoa hoje em dia, né? Faz qualquer coisa pro like. Foda! E por esses motivos, eu acho que essa creepypasta realmente foi longe demais. A pessoa que fez levou muito a sério. Mas enfim, esse foi mais um volume de creepypastas ruins que foram longe demais. Talvez ano que vem eu faça outro vídeo desse tipo. Não apenas pra trazer mais histórias, e sim pra ver a minha evolução. Quando eu fiz o último vídeo, eu tinha outra mente. E eu fazia os vídeos usando mais memes, fazia mais piadas, e eu acabei perdendo isso com o tempo. A minha vida mudou muito entre esse volume e o outro. E às vezes eu penso que, na verdade, eu não queria que isso tivesse acontecido. Pois assim como a minha vida, eu também acabei mudando. Eu queria voltar a ser o cara que zoava mais e não tinha medo de nada. Que fazia mais piadas e queria sempre inovar o conteúdo. Hoje em dia, eu acho que eu sinto muito medo de... Sei lá, vocês não gostarem do que eu tô fazendo. Eu sinto muito medo de... É foda, né? Hate. E isso acaba me limitando. Eu sou o meu pior inimigo, se liga. Só eu acho que eu não vou conseguir fazer as coisas. Literalmente, só eu. E por essas e outras, eu acho que eu tenho que me encontrar mais uma vez nessa plataforma. Eu quero meter o que ele quer tá mole, mas vai ter o cu. Eu quero que essas mudanças venham pra melhorar como eu me sinto. Eu quero ser feliz fazendo as coisas que eu amo. O meu nome é Daishikawa. Eu agradeço a todo o carinho que vocês me deram nesses últimos anos e a todas as pessoas incríveis que eu conheci. Eu agradeço a todos os membros e a você que tá assistindo até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara. Por que tu não vem aqui pra nós beijar na boca? Eu acho que é jogo... Ei, mano, mas... Fala aí, mano. Outro conteúdo aí, barão. Só dá pra saber sabendo. Oh, shit! Só dá pra saber fazer. Só dá pra fazer sabendo. Só dá pra saber fazendo. Oh! Não sei me comunicar. Vou ser um signora. Você faz uma candidatura. Eu... Eu posso falar...